E aí galera, bom dia, são 7h40 da manhã, 145 da manhã, estamos passando aqui na terra dos contêineres, capital dos contêineres, Itajaí, Santa Catarina, BR-101, litoral catarinense, vamos passar aqui, quase na frente do posto Santa Rosa, onde fica a sede do cowboy dos asfaltos, é um grupo, um site, né, que tem, vamos dar uma passadinha aqui, mandar um abraço pro meu amigo Alex Schneider, agora aqui pertinho, dá 12km, Ilhota, aquele pacato da cidade de Ilhota, o Alex lá é perfeito lá da cidade, todo mundo conhece ele, galera, não posso ficar parado nos lugares, esperando o pessoal entrar online, depois, ó, tô aqui parado, pô, não posso, não posso, tô com carga crítica, eu só vou passando, mandar oi, quem quiser, ó, é, me conhecer, eu, dá um oi, alguma coisa, ó, já me empolguei com esse negócio de conhecer, Zé Ruela, meu, eu sou o Zé Ruela, vê-se, não, aqui a galera fala, só que não dá, não posso ficar parando, em, em alguns lugares, assim, e ficar esperando ali, o dia inteiro, não dá, não dá, a pessoa tem que ir me acompanhando bem, antes, e depois, é, vai, 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 vai se conversando, aí, quando chegar a próxima, eu dou uma paradinha aí, que nem um amigo, antes de noite, ele já tava me abordando, aí, vai me parar lá, não, Itapema, lá, vamos ver se ele vai tá lá, esse Guaracuinho, rapaz, tô com esses Guaraná Jesus, até agora, indo no caminho, rapaz, tô empenhado com isso aí, investindo um dinheirão naquilo ali, rapaz, tipo, não dá, traz Guaraná Jesus pra mim, traz Guaraná Jesus, bota com a mercadoria encaiada aí, rapaz, não sei o que fazer, eu tenho que beber tudo esse Guaraná Jesus aí, sei lá o que, a baquinha também tem dado muito congestionamento, já foi a época disso aqui, ser tranquilo de passar, daqui até Camboriú, normalmente, às vezes, dá filas imensas, dá acidente, tá bastante complicado, hoje, pelo que eu fiz na placa ali, não é o trânsito normal, mas, isso aí, né, que, ó, fizeram, abriu, essas rodovias, essas marginais do lado aí, né, pra evitar o trânsito local, de ter que se deslocar pela rodovia, mas, mesmo assim, é muito movimento, hoje, todo mundo tem carro, todo mundo sai de carro, você pode ver, você não vê mais ninguém andando a pé, ninguém mais andando de bicicleta, qualquer outro meio de transporte, é de carro, então, isso vira um caos, né, dependendo do horário, porque, você pode olhar, é, raramente, você vai ver uma pessoa andando a pé, só de carro, ali tem uma barraquinha, aparecia, se ainda tem pé no peixe, esse posto, então, só que, tinha um bolinho de carne ali, rapaz, que ainda tem, ainda lá, então, que tem aqui, lá no posto, por dentro, bolinho de carne, uns pastéis de camarão, ali, cadinho do porto, ali, mais uma saída aqui, tá aí, tá aí, obrigado, tá aí, 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 tá aí Porto, já fui lá carregar no Porto É Mas pra você ir de carro Assim, de moto, a pé, vai Agora, se você entrar de caminhão Aí dentro também, olha Ninguém merece, viu? De carreta, principalmente É tudo muito Apertado, tudo muito bem Movimento alto Então não presta Não, viu? Você que esses caras inventam Rapazinho, o cara tá indo Do lado, de repente, o cara se joga na frente Falei pra você do trânsito aí, ó Já Já travou Alô, galerinha Um abraço, um bom dia pra vocês Ali logo ali na frente tem a rodoviária Que você sai aqui pela direita Assim, ó, faz o retorno Vai na rodoviária Rodoviária internacional Internacional porque vem muito ônibus Do Chile, Argentina, hein? Eu trabalhei na Catarinense Na temporada E eu fazia Parava aí Essa rodoviária aí Bom dia Valeu, galera Até depois Diário de bordo de um caminhoneiro Que é RA Celular É nóis Vamos aí, galera Um abraço Tamo chegando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.